E aí galera, 100% de boa? Então pessoal, mais um vídeo aí pro canal viu? Eu tenho 11 tickets de diamante, vou rodar aí 11 vezes né, com uns tickets Tentar pegar esse skin do gladiador, certo gente? Pessoal, tô fazendo todos os dias aí lives da Streamcraft Geralmente tem uma salinha aí personalizada valendo diamantes Valendo premiações pra quem quer boiar né, solo, duo, squad Quem quiser conhecer o aplicativo, baixa aí né, tá disponível na Apple Store, Play Store Links aí na descrição do vídeo, beleza? Então simbora, rodar aí 11 vezes, vamos ver se a gente consegue pegar essa skin Que a gente tá com sorte ou não né Ela caiu o baú Quero que eu pegue cara, não vou gastar diamante com isso, vou tentar rodar Com os tickets que eu tenho As pessoas que falam que tem tipo um bugzinho né Que ajuda Que é fazer isso daqui ó Não acho muito que funcione né gente, mas Vamos tentar né Ai Hein gladiador, é nóis, menininho Por enquanto não ganhei Já vinha o cubo também, ou gladiador né Uma coisa que eu não tenho ainda, a maioria que eu já tenho Ah, difícil Mais 5 É, esse bugzinho aqui é Nada a ver né gente É sorte mesmo Sorte ou azar Tá acabando Tá acabando Oh gladiador Sete rodadas Temos pelo menos um Top esse Paraquedas hein Tem um token Token Um Pladiador Não vieram Certinho Os estilhaços então Dois 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 Mais dois então, hein? Ah, eu confio! Viu que tu vai vim... Viu que vai vim... Viu que vai vim... Viu que vai vim... Última enrolada, garoto! Vou tentar mais umas... Será, mano? Oitida... É muito as armas! Uma, três... Oitocentos, vai dez mais um, a última, hein? Então... Bora ou nunca? Ae, garoto! Conseguimos, gente, hein? Nós temos aí... Pelo menos aí uns... Rios de diamantes, né? E essa skin do gladiador... Fora o stick de diamante que a gente gastou... Mas tá bom, pelo menos eu consegui aí... Essa skinzinha que é bem... Daora, né? Então, pessoal, obrigado aí pra quem assistiu até aqui, né? Mais um vídeo aí de Free Fire... Tamo junto! Não esquece de compartilhar o vídeo! Quem não é inscrito, se inscreve no canal! Deixem um comentário! E... É nóis, gente! Até o próximo vídeo! Valeu! Tchau!